É muito lindo aqui, eu tô a 1.100 metros de altitude, mais ou menos. E achei que realmente o mais legal é sair com essa casa para um ponto que ela fique suspensa. Uau! Eu sou Paulo Biak e estamos aqui mais uma vez, empolgadíssimos com a saga do container. Sim, Paulo Biak está muito empolgado. Paulo Biak viajou para o interior de Minas Gerais para dar uma conferida de perto o que seria um terreno íngreme, cheio ali de montanhas, o terreno que Paulo Biak está sonhando para colocar seu container. E foi muito, mas muito legal. Eu tô aqui no sul, aqui é sul de Minas Gerais. É muito lindo aqui, eu tô a 1.100 metros de altitude, mais ou menos. A gente tem aqui uma vista maravilhosa, olha. É exatamente isso aqui que eu tava pensando pra colocar o container, né? E ver esse visual aqui, maravilhoso. Mas ele também é muito fechado, que é uma coisa que me incomoda. A estrutura e toda a ideia de poder transportar quase que uma casa pronta pra cima da montanha é o que mais me cativa. Mas ao mesmo tempo, o que mais me incomoda é que ele é muito fechadão. E o que eu acho, depois dessa visita, e depois de ter me hospedado nessa casa, e lógico, eu já tinha ido, já tinha sacado isso, o que é mais interessante é a vista, é a iluminação e é a vista de dentro de casa e você tá contemplando tudo aquilo. Então, o que eu acho mais legal e tô priorizando nesse projeto, é a abertura com vidros. Sei que vai complicar completamente o projeto, mas eu acho que é primordial. Então, eu gosto, como designer, de sempre pensar no mais difícil, na elocubração, não dá pra falar essa palavra, na elocubração mais louca, pra depois ir cortando as asinhas ali, dando aquelas derrubadas, mas aí a mente vai mais longe e dá pra gente viajar. Então, quando a gente olha um terreno desse, que já tá todo trabalhadinho, né? Parece fácil e tal. Eu vou começar a dar uma olhada em terreno agora, para comprar, pra dividir, pra ver o que a gente vai fazer. E daí, quando a gente olha um terreno igual esse aqui, que já tá todo trabalhadinho, né? Porque aqui tem uma casa, uma residência maravilhosa, linda e tal. Já tá tudo certinho, graminha parada. A gente vê que não é tão simples assim, né? Colocar um container. O container chega aqui, que eu já saquei qual é das ruas e tal. Tem estrada aberta, tem pontos meio complicados, mas o caminhão chega aqui e é bem alto aqui. Aqui a gente tá falando em 1.100 metros. de altitude, mais ou menos. E é mais ou menos isso aqui que eu imaginava mesmo. Um containerzinho aqui, virado para essa lista... Para essa lista... Para essa vista. Eu já tô bem louco. Vista. Para essa vista maravilhosa. O que eu tô pensando? Num container de 40 pés embaixo agora. Agora, não sei se eu vou continuar com essa ideia, mas é um container de 40 pés embaixo, 12 metros, e um container pequeno em cima, de 20 metros. Pensei ali, um quarto das crianças lá em cima, ou o nosso quarto lá em cima, quarto das crianças embaixo, só duas bicamas ali, um belichinho e tal, e toda aquela varandona, ou toda essa sala aberta, completamente aberta, para você conseguir ver a paisagem, que é o mais legal, por todos os lados. Então, quando a gente vê aqui, nessa altitude aqui, deixa eu tampar aqui, para ver se eu consigo mostrar. O sol tá bem se pondo agora. A gente vê que é bem íngreme, né? E é necessário fazer realmente uma base estrutural, que eu vou mostrar aqui embaixo agora. Aqui a gente tá numa área, né? Já bastante íngreme, né? Aqui é uma churrasqueira, uma área de lazer. Mas se você reparar, né? Olha a inclinação aqui, né? Que a gente tem no terreno, numa área de 10 metros, mais ou menos. Então, é isso aqui que eu tô, né? Estudando agora, para ver. Mas eu acho que a gente vai precisar fazer algo nesse sentido estrutural. É uma espécie de radier, né? Fazer uma estrutura e fazer um vigamento assim, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer, isso eu já falei com o fornecedor também, a gente vai ter que fazer um vigamento aqui estrutural para fazer a sustentação do container nessa parte de cima aqui, né? Então, é como se o container chegasse aqui e a gente ficasse olhando para isso aqui. Bom, outra coisa que eu amo é essa moldura. Então, coloquei aquele container lá em cima para moldurar ali uma paisagem, olhar para o horizonte. Eu não sei qual é o terreno ainda, tá? Estamos aqui, lembrem que estamos aí só no campo das ideias, estamos viajando. Eu já viajei para lá, tá? Fui olhar, tal, ver, entender e achei que realmente o mais legal é sair com essa casa para um ponto que ela fique suspensa, que eu acho que é o mais legal. Seja ela ou seja um deck suspenso, que é o que te leva para uma vista mais interessante, que você fica ali meio voandinho e olhando para aquela maravilhosidade toda. Por isso, eu acho que um quarto em cima, uma sala em cima, alguma coisa em cima que seja fechada, mas com uma janela aberta, que quando você está lá dentro, deitado ou sentado, você vê uma vista enquadrada, eu acho muito legal. Mas, Paulo Biak, a simplicidade não dá para simplificar mais. Eu tenho pensado muito sobre isso, em tentar fazer só um container de 40 pés, só com uma janelinha, também é legal. Eu acho que vou tentar fazer isso e volto em um próximo vídeo. O que vocês acham? Mas é isso, meus amiguinhos. Estou bem empolgado. Vim aqui curtir com a família, mas também já visualizar esse futuro próximo. Não sei se é próximo. É médio. Médio próximo, vamos chamar assim. Mas achei lindo aqui, maravilhoso. Não tem um barulho. Coisa de louco mesmo. É muito legal. Tem lugar para fazer tudo. Daí dá para fazer oficina, dá para fazer tudo no mesmo lugar e se mudar para cá e nunca mais voltar. Mas agora estamos nas dificuldades de pensar. Já conversei com o serralheiro Bala, que é um parceiro amigo meu, o Ale. E ele falou, cara, dá para abrir, dá para botar a porta de correr para tudo que é lado. Dá para fazer isso aí, sim. Dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer. Então, eu estou pirando e deixei aquela parte de trás fechada ainda com um deck para colocar ali no meio uma cozinha, barra, banheiro, meio de centro, não sei ainda. Não pensei nesse layout interno, mas pensei muito que é muito necessário ter um deck. Agora, uma outra coisa que me veio à cabeça e que é bem complicada é que, como eu estou pensando em dividir esse terreno, os platôs, que são essas áreas mais livres ali, mais assentadas dos terrenos, não são muitas. Então, você pega um terreno de um alqueire, por exemplo, que são 22 mil metros quadrados, é engraçado, porque tem um monte de árvore, um monte de coisa e, às vezes, não tem muito platô. Colocar quatro casas ali, achar os platôzinhos, vai dar confusão, vai dar briga. Quem vai ficar no platô de cima? Quem vai ficar no platô de baixo? Isso é para ver mais para frente na série, no capítulo 162, mais ou menos. E é muito legal quando você vai ver o terreno, tem várias... O terreno não é grande, mas ele tem vários lados. Esse aqui já é um lado super legal também, ele desce aqui. E aqui também tem uma vista super legal, mas tem as árvores. Então, a minha dúvida é essa, quando pegar o terreno, ele vai estar cheio de árvores e tal, não cheguei a ver nenhum ainda, mas eu acho que é essa que vai ser a pira. Mas olha aqui, aqui tem uma vista super legal. Tirando a antena ali... Eu adorei essa vista aqui, agora, pensando bem, achei muito legal. Mas tem a pira do sol, ele está se pondo lá, ele nasce em outro ponto, então tem que ver. a situação da casa mesmo. Eu achei bem interessante isso aqui, né? Ah, é só agotar e tal. E daí a água, Paulo Guiari, como é que você puxa a água? Olha isso aqui. Parece uma torre, meu. Parece um forte Apache com a caixa d'água lá em cima. É, meus amiguinhos, tem um chão aí pela frente. Mas olha que legal essa caixa d'água. Achei maravilhosa. Linda a construção e a caixa d'água lá em cima. Já vira um negócio pra brincar com as crianças. Ó. Nossa, deve ser legal a vista lá, hein? Tem que dar uma olhada. Virou uma casinha da árvore isso aqui. Isso aqui não é mais caixa d'água, meus amigos? Tô louco, tem mais um. Mas a brincadeira tá ficando séria. Estamos aqui. Já fui lá ver. Já tá acontecendo. Terceiro episódio. O negócio tá louco. Então mande seus comentários aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito. Chegou por causa de container. Estamos sim numa saga de container. Já vi vários canais. Então comenta aqui embaixo. Se você conheceu outro canal, me manda aqui que eu vou ver também. Tô consumindo muito conteúdo sobre isso. Espero que vocês estejam gostando. Deixa seu like aqui. E é isso. Uma boa semana. Um beijo. Um beijo.